Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus enfrenta a forte equipe da Ferroviária, a Associação Ferroviária de Esportes, fundada em 12 de abril de 1950 e desde 11 de novembro de 2003 é a Ferroviária SA. A Ferrinha, a Locomotiva, foi campeã paulista da Série A2 em 1955, 1966 e 2015. Foi campeã da Copa Paulista em 2006 e 2017. Estamos no estádio municipal Oliveira e o Bazani Filho, ou Arena da Fonte Luminosa. Inaugurada em 10 de junho de 1951, com capacidade para 20 mil torcedores. Possui grama natural. Localiza-se na cidade de Araraquara. Segundo o censo do IBGE, tem uma população de 240 mil habitantes, três vezes a população da Moca, com 75 mil habitantes. Araraquara possui uma temperatura média máxima para o mês de janeiro de 27,9 graus Celsius e está distante 280 quilômetros da Moca. O Juventus 2024, o Juventus do Centenário, utiliza uma saída sustentada de 3 mais 2, com um dos volantes junto à linha de zagueiros, ou um dos laterais, fazendo o terceiro homem na saída de jogo. Quando um dos volantes desce à linha de zagueiros, um dos laterais avança, gerando amplitude. Quando enfrenta uma linha de marcação alta e está sofrendo pressão, o Juventus tenta quebrar esta primeira linha e atacar, em velocidade, no campo aberto, normalmente pelas laterais do campo. Quando enfrenta linhas mais baixas de marcação, o Juventus troca passes curtos, faz aproximações e procura manter a posse de bola. Utiliza inversões, procurando criar uma situação de 1 mais 1 contra a defesa. A principal jogada ofensiva são os passes longos, explorando a velocidade do centroavante. Defensivamente, a equipe da Moca se posiciona no 4-4-2, em bloco médio, com marcação por zona, fechando também as laterais, não apenas o funil. A transição ofensiva é feita com foco em manter a posse de bola e se organizar para atacar. Se possível, também utiliza um passe longo. A transição defensiva é feita realizando pressão após a perda da bola, procurando atrasar o contra-ataque adversário. O Juventus vem em busca da reabilitação após uma derrota por 1 a 0 contra o São Bento de Sorocaba, na Javari. A Ferroviária vem do empate fora de casa, 1 a 1, contra o Monte Azul. Atuando dentro dos seus domínios, a expectativa é de uma Ferroviária ofensiva, subindo as linhas de marcação. E o Juventus, bem postado atrás, valorizando a posse de bola. Juventus e Ferroviária já se enfrentaram 81 vezes, com 23 vitórias juventinas, 28 empates e 30 derrotas, 89 gols marcados e 111 gols sofridos. A primeira partida ocorreu no dia 8 de abril de 1956, na Javari, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A2. A última partida foi em 17 de outubro de 2018, uma derrota por 2 a 0, na Javari, pela Copa Paulista. A maior vitória foi no dia 1 de novembro de 1964, 5 a 1, na Javari, pelo Campeonato Paulista Série A1. A maior derrota foi no dia 10 de setembro de 1961, 7 a 2, na Javari, também pela A1. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!